O governo federal trabalha pelo desenvolvimento de São Paulo em parceria com o Estado e municípios. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos-Guarujá, para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo vai sair do papel. O financiamento do BNDES também viabiliza as obras na Rio Santos e Via Dutra. Na capital, serão ampliadas as linhas verde e lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados com obras nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. São Paulo vai ganhar mais seis policlínicas e um novo hospital da Unifesp. Na educação, serão 12 novos campi de institutos federais. E mais de 294 mil famílias já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo!